Galera, esse é o unboxing do Klotmyth EXOX do Aioria, até que enfim em mãos, massa demais. Esse também tem o mesmo tipão da caixa do Saga, né, aqui ó, vou tirar aqui, tipo plástico, né, que legal. Ainda nem mexi nele, então vamos abrir junto aqui. A única coisa que eu fiz foi tirar o adesivo aqui pra agir mais rápido, mas eu nem abri os blisters, né. Vamos lá. Ó a caixa. Mesma coisa do Saga, mas com a diferença do símbolo do leão aqui, né. Vamos abrir. Muito legal fazer um unboxing. Sai pra lá a caixa. Manualzinho, né, de praxe. A gente acaba nem abrindo muito isso. A primeira... O primeiro blister vem o Aioria, né. A cara do indivíduo, perfeito. A armadura, né, a parte... Canelas, né, joelho, coxa, braço. Parte dos braços, ombro. Muito legal. Aqui já vem... Nossa, achei que era dois aqui, mas é grande esse blister. O object é muito grande. Nossa, bem diferente do anterior, do myth anterior. Aqui já é peitoral, o elmo. Muito, muito bonito isso aqui. Aqui é a capa. A capa, as faces, o olho vermelho. Nossa, muito legal esse olho vermelho. Acho que dá pra pegar aí, né. Legal. Vamos ver se consigo abrir um rapidão aqui. Lacrado ainda. Acabou de chegar. Só pra tirar o Aioria aqui de dentro. Aí, tá livre. Sai pra lá, meu filho. Aí. Tô mexendo pela primeira vez aqui com vocês. Ó. Nossa. Muito legal. A cara dele, vamos ver se foca. Aí. Perfeito. Bom, é isso. Daqui a pouco eu vou falar o seu review. Emendado junto com o box. Seguindo com o review. Agora. Leão EX OX. Montado. Ao lado. Da versão. Da primeira versão. Clothmy. Montada, né. Pra fazer a comparação correta. Mas primeiro eu vou mostrar as peças extras, né. Que vem com... Na caixa do... Da versão EX, né. Então vamos lá. Aqui no blister. Um dos blisters, né. Você vai pegar direitinho. Olha só. Todas as faces. Ele vem com cinco faces, né. Quatro no blister. Um nele mesmo. As mãozinhas extras. Isso aqui não é uma mãozinha extra. É um punho que você encaixa na armadura. Na mãozinha dele mesmo aqui. Nesses buraquinhos, né. E é isso. Vamos tirar o blister daqui. E aí ele vem com essas outras peças aqui. Esse capacete. Um pouco maior. É pro object. Ou elmo na verdade, né. Bem legal. Aí ele vem com essa cabeça de leão aqui. Em metal. É pra você. Caso não queira usar a capa. Colocar no lugar do buraco que fica. Ele vem. Também com essa parte do peitoral. Aqui. Ela é mais larga do que a que tá nele. E o cabelinho. Né. Pra se você não quiser usar o elmo. Use esse cabelinho pra ficar. Relax. Olha aí. Foca, minha gente. Ó. É isso aí. Os objects. São o seguinte. Eles são do mesmo tamanho, sabe. Só que eles tem bastante diferença um do outro. Eu gosto mais do object do Clothmiff antigo. Da cabeça, sabe. Porque olha só. Ele tem o olhinho pintado e tal. Mas o object do X. Ele é bem mais detalhado, obviamente. Né. Você percebe aqui, ó. Pela comparação. Né. Olha na cauda dele, ó. Não é articulado, apesar de parecer. Mas esse negócio aqui é só enfeite, só. Né. Ele é mais parrudinho. Né. Ele tem essa coroa aqui, ó. Bem legal, ó. Brilha mais. Né. Ele tem fix... É. Coisas pra fixar armadura. Não sei como é o nome disso. Ele já parece um leãozinho já, né. Esse aqui parece um... Sei lá o quê. Muito bonito. Os dois são do mesmo tamanho. Né. Vamos lá. Agora sim a comparação dos dois. Vamos chegar mais perto aqui. Olha lá. Você vê pela diferença na altura. Né. Um dedo aqui, quase. A cor da armadura, né. O tamanho do Elmo. O Elmo é muito diferente. E esse... Eu tô usando... Esse Claude Meath meu aqui, o primeiro, ele não tá com busto. Não tá com aquela update que você faz. Não tá com nada. Ele é original, como vem. É isso aí que tem que ser. Pra comparar do jeito que vem. A capinha. Fuleira. Né. Então você vê a diferença. Realmente é grande. Você vê que não tem mais aquele contorno preto da armadura que tem nesse aqui. Dá pra ver. Olha só. Esse aqui ele é bem mais gordinho. Né. Esse aqui ele é igualzinho ao anime mesmo. Não tem que tirar nem pôr. É perfeito. Ó. Vamos chegar mais perto. De diferença do rosto. Se quiser parar de focar o Saga. Olha aí. Olha o rosto. Chega a ser covardia, né. Uma armadura. Enfim. E por último. Mas não menos importante. Só pra deixar lado a lado aqui. Antes de começar. Olha só. Os dois X juntos. Muito bonito, né. Muito legal. Então vamos lá. Deixa eu tirar o Saga profundo aqui. Basicamente ele. Basicamente não. Ele é igual ao Saga, né. O mesmo corpo. Mesmo as articulações, né. O que muda mesmo é a armadura. Você vê que ele movimenta demais. Ele é muito legal. Eu tô impressionado até agora com esse aí. Olha. Ele é muito perfeito. Eu tô deixando a cabeça dele com o olho possuído. Eu achei muito legal. Muito massa. Ele... A articulação da armadura, né. Da ombreira dele, ó. É aquela articulação dos X agora, né. Que facilita você movimentar o braço. Agora você... A cintura também mexe pra todo lado. Né. Você pode movimentar a perna. Tá bem mais fiel ao anime, né. Que é mais laranjada essa parte. A capa é a mesma... É o mesmo esquema do Saga, né. Separa ela pra tudo que é lado, né. Fecha. A cintura também é a mesma. Questão de ser fina ou não. Derrubar a peça também é a mesma. Desencaixou aqui só do lado. Olha aí. Um dia eu encaixo de novo. Pronto. Bom. Então eu acho que é isso. Não tem muito que... Não tem ponto fraco, sabe. Eu não achei ponto fraco. Assim como o Saga, ele não tem ponto fraco nenhum. Pra mim é perfeito esse... O Coutinho de Mifx aqui. Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Né. E assim que eu tiver o Mulo ou o Miro. Milo, sei lá como é que o povo fala. Cada um fala de um jeito. Olha. Parece um bêbado largado. Coitado aqui, né. Olha. Já até... Dá a chorar daqui a pouco. Então é isso. Vou ficando por aqui. Por enquanto são só 2X. Mas eu pretendo fechar os 12. E eu acho que vale muito a pena ter. Porque tá barato. São 150 reais ainda, né. E vocês sabem que depois que isso sai de... Vende tudo na loja de esgota. Vira uma bucha pra pegar esse negócio. Então aproveita. Mandem ver. Vale a pena. É perfeito. Falou, galera.